Quarta-feira, 29 de setembro de 2021, vamos hoje às nossas notícias de concursos abertos e previstos. E setembro já está no final e a gente está aqui passando o ano muito rápido, mas todos os dias eu estou aqui trazendo notícias. Bom, sou Wagner Fernandes, eu estou aqui para te ajudar a passar em concurso público e aqui eu todos os dias trago essas oportunidades de, sempre lembrando, de esperança de uma carreira pública, de uma vida melhor. E como é que funcionam essas minhas notícias diárias. Primeiro eu respondo uma pergunta rápida, depois eu dou uma dica rápida, que é segundos mesmo, e depois a gente vai falar sobre as notícias de hoje, de concursos públicos, e ao finalzinho eu vou falar sobre aqueles concursos populares que todo mundo gosta de saber. E daí, se você quiser pular para uma parte é só pular, gente, não quer ver a pergunta, não vê. Eu gosto de fazer essas perguntas porque ajuda muita gente, né? E se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários que eu posso responder a sua dúvida também. Hoje a dúvida é do Leonardo. Vamos lá, Leonardo. Estou me preparando para o INSS. Eu estudo, estudo, mas parece que não aprendo nada. Como descobrir se estou no caminho certo? Leonardo, tem momentos de platô no nosso estudo que parece que realmente a gente não aprende. No começo parece que a gente está aprendendo, é tudo novidade. Depois de um tempinho lá, vamos dizer, na metade do caminho, parece que o conhecimento não faz diferença. A gente acaba esquecendo algumas coisas e é difícil mesmo saber se está aprendendo ou não está aprendendo. Primeira coisa que eu te digo, provavelmente você deve estar aprendendo se está estudando da maneira certa, com a técnica correta, fazendo revisão, fazendo questões de concursos anteriores, com um bom curso preparatório. Mas para ter certeza disso, você só tem uma maneira, é fazer um simulado. E é bom você fazer um simulado até para você sentir aquele clima de prova, mas um simulado muito parecido com a prova. Tem empresas boas aí que fazem simulados, algumas de graça, algumas cobram. E não é caro os simulados, principalmente para o INSS, que é um concurso bem procurado. Dá uma olhadinha. Se não achar nenhuma, coloque aí nos comentários que eu te ajudo a achar um simulado. Por quê? Porque você fazendo o simulado, você vê, olha, eu estou me saindo mal em direito previdenciário. Eu preciso estudar isso aqui um pouquinho mais. Eu estou saindo mal em português. Eu preciso estudar isso aqui um pouquinho mais. Vai te dar aí um norte para o que você tem que dar mais atenção e menos atenção. Ok, Leonardo? Acho que te respondi, né? Sua pergunta foi bem tranquila. Se ficou dúvida, só perguntar. E a nossa dica do dia é um vídeo que eu passei ontem e funciona. Os melhores métodos de revisão para concursos públicos. Tem muito método de revisão para concursos públicos, mas tem alguns que são um pouquinho melhores. Dá uma olhadinha no vídeo que eu deixei na descrição. Vamos então às notícias do dia. Polícia Civil da Paraíba. Estou anunciando esse digital, um tempão saiu. São 1.400 vagas para nível superior, salários até quase 13 mil reais. Mas se você é da Paraíba, tem nível superior, se encaixa nos requisitos, faça esse concurso. Dá uma olhadinha lá no site próximosconcursos.com. Lá vai ter todos os detalhes disso. Mas olha, se eu fosse da Paraíba e estivesse procurando uma oportunidade, 1.400 vagas, nível superior, 13 mil reais. Mas dificilmente você vai encontrar outra, ok? CRT do Rio Grande do Norte. Está com o edital publicado. São 11 vagas, mais 99 cadastros de reservas para nível médio, técnico. SEMAD Belém, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento, blá, blá, blá. Foram reabertas as inscrições. São 478 vagas para nível fundamental, médio e superior. Ministério Público do Acre, para promotor, já temos a banca, é a Sebrasp. Vão ser 10 vagas para promotor de justiça. Salários só 30 mil reais. Essa área jurídica chega a dar uma inveja. Os salários são muito bons. TCE do Rio de Janeiro está com comissão formada. Estão previstas 25 vagas para nível médio superior, com salários também só de 35 mil reais. Vamos então aos concursos populares. Os concursos populares, bom, você vai ver. Eu falo um pouquinho de cada um, meio agrupado aqui, mas vamos conversando, vamos vendo. TJ de Goiás está com o edital publicado. São 95 vagas, mais cadastro de reserva para analista com nível superior. TJ Rio de Janeiro, o edital deve ser republicado agora dia 1º e estão previstas as provas para dezembro. Temporários do IBGE provavelmente vai ser reaberto. FUNAI, logo, logo teremos esse concurso para temporário. São 776 vagas. Ministério da Economia estão previstas. Abertura de 300 vagas para nível médio técnico superior. Concurso do CGU está autorizado. 300 vagas para auditores. 75 para técnico. IBAM e CMBU está definindo as bancas. Já está autorizado esse concurso também. MPU está tentando um concurso para 2022. Vamos ver se conseguem o orçamento. TRF3. Logo, logo vai sair esse concurso. São 15 vagas. TCU está autorizado. Uma hora sai, acredito eu. Esse aí está uma novela. TJ, Distrito Federal e Territórios também está tentando conseguir orçamento. Agora vamos conversar um pouquinho sobre aqueles que estão aguardando a autorização da Ministério da Economia e depois a gente fala sobre os policiais. Ministério da Economia. O que tem lá? O Banco Central está aguardando 245 vagas. O boato, como ele está independente agora, em 2022 sairia essa autorização. Vamos aguardar e ver se se concretiza. O MAPA solicitou 1.600 vagas. CVM 124. INSS 7575. E é o boato do INSS que vai ocorrer antes das eleições de 2022. E a Receita Federal dizem que está autorizado de boca. No papel não saiu nada ainda. São 230 vagas para auditor e 469 para analista. Vamos então a alguns policiais. Eu já falei que saiu a Polícia Civil da Paraíba. Delegado da Paraíba deve sair onde está hoje ainda. De repente, enquanto eu estou falando. Estão previstas 120 vagas. Polícia Civil da Bahia. O governo está autorizando a banca. Edital provavelmente para mil vagas. Deve sair esse ano ainda. Vamos ver, né? Delegado também da Bahia. Vão ser 100 vagas. Polícia Militar do Piauí deve reabrir as inscrições. Polícia Civil do Rio de Janeiro já está publicada. Edital tem um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha no site. São 350 vagas com salários muito bons. Polícia Civil do Mato Grosso do Sul também deve sair em 2021. Edital com 236 vagas. PM de São Paulo ou no final do ano ou começo do ano que vem. Vai sair um novo edital. Polícia Civil de Minas Gerais está previsto o edital. Que sai essa semana, não sei. Ou semana que vem, 684 vagas. Vamos ficar de olho nesse. Incluindo vagas para delegado. Concurso da Polícia Militar de Alagoas está suspenso por enquanto. PM da Paraíba. Governador que é em 2022. PM do Espírito Santo está com comissão formada. Logo, logo sai. Polícia Civil do Distrito Federal já está autorizado. Sem vagas para delegado. Sem vagas para gente de custódia. Do Espírito Santo para delegado está definindo banca. A Polícia Penal. A GP do Distrito Federal deve ter edital publicado até novembro. Vão ser muitas vagas. Vai ser uma oportunidade boa. 1.179 vagas. E Bombeiros do Pio. Aí provavelmente teremos um edital em outubro. São essas as notícias de Concurso Abertos e Previsores. E me ajuda a continuar te ajudando. Dando valeu nos comentários. Compartilhando essa notícia de esperança. Com muitas oportunidades. Com seus amigos. Com a sua família. E o que precisar pode contar comigo mesmo. Eu estou aqui para te ajudar. Valeu e abração.